Olá, estou de volta hoje com o chá que acaba com asma, bronquite, tosse, resfriado, também com problemas estomacais e acaba com diarreia. É um excelente chá, é o nosso chá de manjerona. Coloque 600 ml de água para ferver. A água já ferveu? Ferveu, você apaga o fogo e coloca em duas colheres de sopa de manjerona. Mistura. Abafa e deixa esfriar. Está frio o nosso chá. Você vai tomar manjerona três vezes ao dia. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau!